O que o DNA de uma mosca tem a ver com o museu? Ah, peraí, quer dizer que até DNA de mosca agora é arte? É, pode até ser. Na verdade é uma história meio inusitada que começou dentro de um cinema. O Cronovaldo Pavão era de uma família de origem italiana, que se instalou em São Paulo e criou uma fábrica de porcelanas no interior. Esse era o cenário no qual foi criado um dos geneticistas mais importantes do nosso país. Com muita aptidão para os números, Cronovaldo foi estudar engenharia, como queria a família. Mas lembra do cinema? Logo no começo do curso, ele entrou num cinema. Ali, passava um filme sobre a vida do cientista Louis Pasteur. Fascinado, Cronovaldo decidiu ali mesmo o que seria pelo resto da vida. Um homem da ciência. Sim, mas qual o ramo da ciência a seguir? Cronovaldo teve a oportunidade de ver uma palestra do professor André Dreyfus, da USP, um dos pioneiros da ciência no Brasil. No fim, dirigiu-se a Dreyfus para contar sua história e aproveitou para perguntar que curso ele poderia fazer dentro da ciência. O biólogo, que também era fã de Pasteur, não teve dúvida. Recomendou a Faculdade de Ciências e Letras, inaugurada recentemente. Sob a orientação de André Dreyfus, ele começou a estudar os peixes das cavernas de Iporanga. Descobriu que os bagres nestas cavernas não tinham olhos, porque não precisavam deles. Peixes? Mas e as moscas? Calma, vamos chegar lá. Quando trabalhava com o geneticista Dobzhansky, foi apresentado ao gênero de moscas tropicais drossófila, muito usadas para estudos de genética. A complexidade daqueles insetos o fascinaram tanto quanto Pasteur, anos antes, no cinema. Ele fez um levantamento da presença deles no Brasil inteiro e conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos em 1944. Anos depois, numa exploração para coletar exemplares da drossófila, a mosca das frutas, teve um encontro inusitado. Ao virar um toco de bananeira, o cientista achou centenas de larvas emboladas de um outro tipo de mosca, a rincoxara. Como as larvas de moscas evoluem juntas, Crodovaldo e sua colaboradora, Marta Breuer, puderam observar todo o seu crescimento. Com elas, eles descobriram um fenômeno que derrubaria um paradigma da ciência, a amplificação gênica. Ao observar os cromossomos da larva da mosca, verificou que alguns trechos do DNA delas se multiplicavam. Até então, acreditava-se que todas as células deveriam ter sempre a mesma quantidade de DNA. A hipótese de Crodovaldo era que havia mudança no número de genes no desenvolvimento. Essa teoria demorou oito anos para ser aceita, mas a espera valeu a pena. A pesquisa foi um salto muito grande para os estudos com o DNA, que estavam apenas começando. E não foi só isso. Mais tarde, descobriu-se que o fenômeno não estava restrito aos insetos, sendo também observado em humanos. Bom, então deu para ver que uma mosca ajudou a colocar o Brasil no mapa da ciência mundial. Mas e o museu? Qual a ligação? Além de cientista, Crodovaldo também era preocupado com a educação e foi responsável pela criação de centros de ciência em universidades. E uma das maiores iniciativas surgiu nos anos 80, quando Crodovaldo ajudou a criar um centro para divulgar a ciência para o grande público. Era a Estação Ciência em São Paulo. Um local onde são realizados experimentos, exposições científicas e cursos. O local inspirou muita gente a entrar no mundo da pesquisa científica. Até o fim da vida, ele dizia que ganhava para se divertir. Pavan foi também um batalhador incansável pelo desenvolvimento da ciência brasileira. Quando foi presidente do CNPq, dobrou o número de bolsas para pesquisas no país. O legado de Crodovaldo Pavan nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Legenda Adriana Zanotto